Higiene e limpeza mais economia é aqui na Rede Economia. Ariel 3 litros, R$19,98. Cotton, leve 16 e pague 15, R$11,98. Na compra de 2 unidades, grátis lenço umedecido social clean. Detergente ODD, R$1,39. Veja multiuso, R$2,77. Batata lavada, R$2,47. Tomate, R$2,57. Melancia, cenoura ou beterraba, R$1,87. Manga palma e batata doce ou inhame, R$2,98. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. R$1,98.